Olá, hoje falaremos um pouco das bibliotecas do Centro de Educação Superior do Oeste, o DESC-Oeste. São três bibliotecas que fazem parte do centro, duas localizadas na cidade de Chapecó e uma na cidade de Pinhalzinho. Nossas bibliotecas atendem servidores e alunos dos cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Enfermagem, Zotecnia e Comunidade em geral. Nosso acervo é composto por 19 mil exemplares nas diversas áreas do conhecimento, com foco nas áreas de Ciências da Saúde e Ciências Agrárias. Contamos com sala de estudos individual e coletiva, ambiente para interação e descanso com almofadas, puffs, jogos e telões para o seu momento de distração, além de uma equipe formada por duas bibliotecárias, duas estagiárias, cinco bolsistas, todos dispostos a atendê-los da melhor forma possível. Estamos ansiosos para recebê-los. Até mais! Tchau! 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 Tchau!